A gente tem que tentar dosar a ansiedade, né? São dois jogos que, dos finais que todo jogador quer jogar. A gente, obviamente, fica ansioso para que chegue logo, mas tem que controlar a ansiedade porque temos ganho do Campeonato Brasileiro, apesar da distância ali para o Palmeiras, mas a gente tenta, a cada jogo que passa, encurtar o mais rápido possível. Vemos resultados negativos ali, acaba tirando um pouco da confiança da equipe, mas hoje podemos fazer um grande jogo aqui e retomar a vitória, o caminho da vitória e conseguir esses três pontos. Cebolinha, você chegou aqui na Zona Mista há um tempinho, você falou que estava sentindo a falta de ritmo, que chegar no meio de uma temporada é complicado, você sentia que você estava num ritmo e seus companheiros estavam um em outro. Hoje, como é que está o Cebolinha? Como é que você se sente em relação a isso? E queria que você falasse também um pouco da sua entrada no jogo hoje, você entrou bem, ajudou ali na vitória do Flamengo. A cada dia que passa, a cada jogo, a cada treino, tenho me sentido mais à vontade, estou há pouco mais de dois meses, acho que são nem dois meses direito ainda, mas tenho me sentido muito bem, porque o grupo me acolheu bem, o próprio Dorival, sua comissão técnica, tem me dado a confiança, todos os jogadores ali, para que eu possa estar desempenhando o meu papel o melhor possível. a cada jogo que passa, eu tento ter mais confiança, porque é difícil chegar no meio da temporada, como eu falei anteriormente, mas isso eu tenho controlado bem, tenho feito essa semana de treinamento muito boa, para que hoje eu pudesse ter oportunidade e poder dar conta do recado. Cebolinha? A opção mesmo do Dorival, ele pediu para que a gente alargasse um pouco mais a equipe adversária, abrindo um lado, rodinei do outro, e creio que deu resultado, porque os laterais deles tinham que subir na gente, senão a gente ia acabar ficando sozinhos com a bola. Então, eu creio que isso funcionou, o nosso segundo gol ali sai na jogada de lado de campo, e creio que o professor pensou bem o jogo, e viu que naquele momento era a melhor estratégia. Cebolinha, falando um pouco de final de Libertadores, hoje a gente viu o Independiente Del Valle, que chegou a abrir mão de ingressos, porque os torcedores não conseguiriam ir para acompanhar o jogo, venceu o São Paulo por 2x0. Fica um alerta de total concentração para esse jogo contra o Atlético Paranaense, já que a torcida do Flamengo até o momento comprou 90% a mais de ingressos do que a torcida do Atlético? Com certeza, mas a gente sabe que onde é que a gente jogue, vamos ser, digamos que, mandante por conta da nossa torcida. A torcida é muito grande em qualquer lugar do Brasil e do mundo, mas fica de alerta sim, porque a gente viu aí um exemplo nítido, a equipe do Del Valle tinha poucos torcedores, mas foi lá e fez um grande jogo e acabou sendo campeão. Então, a gente tem que pensar no jogo, deixar o externo para a pessoa que cuidam disso, para chegar lá e estar bem preparado, bem concentrado. É difícil, né? Eu creio que sou próximo, mas ainda não no meu ideal. É nítido, isso é nítido. Quem viu jogar aqui no Brasil especialmente sabe das minhas características, por muitas vezes eu acabei não fazendo. Eu tive duas temporadas bem difíceis, né? A equipe do coletivo e a nível individual, o palco você acaba perdendo a confiança, e a confiança para um atleta é tudo, ainda mais um atleta que tem características de drible. Então, como eu falei, cada jogo, cada treino, eu tento manter o meu ritmo, manter o melhor nível possível para estar bem preparado e estar 100% longe. O Rodrigo prejudicou, mas eu acho que, como eu falei anteriormente em outras entrevistas, eu acabei fazendo funções que eu não estava acostumado, então não era característica minha, mas eu creio que com certeza, de alguma forma, me agregou valor. Brasileiro sempre vai ser nosso objetivo, independente da dificuldade que temos agora, com os resultados negativos que tivemos, mas vamos buscar até o último segundo. A gente sabe da nossa força, tivemos, como eu falei, resultados negativos, mas sabemos que o futebol, tudo pode acontecer, e vamos trabalhar jogo a jogo, para que a gente venha o máximo possível vencer os jogos, quem sabe lá no finalzinho, estejamos bem próximos dos líderes, né? Eu queria que você pudesse falar também, Pablo, sobre esse período de treinamento que o Dorival fez. Um momento importante, de muito treinamento, de muito empenho da equipe, conseguimos fazer muita parte física também, onde não tínhamos muito isso antes, então isso dá uma força extra para a gente, para essa reta final, que vai ser de decisões em cima de decisões, e estamos super preparados, super motivados, com as competições que temos pela frente. Momento mágico na minha carreira, primeiro ano do Flamengo, já está em duas finais, estamos ainda no campeonato brasileiro, não vamos deixar de pensar nisso, e só tenho muito orgulho dessa camisa, desse time que vencedor, né? Os jogadores que conquistaram tudo no clube, mas temos que criar uma nova história e espero estar nesse novo ciclo que tem pela frente. É claro que a minha lesão me prejudicou muito, eu já estava vindo de uma preparação física, no começo do ano, já estava apto para jogar, e me machuquei, fiquei um mês parado, e requer tempo para ganhar ritmo. Posso dizer também que o campeonato brasileiro, ele evoluiu muito, em comparação com 2017, quando eu estava, então um jogo muito mais rápido, de marcação e pressão lá em cima, também tive que me adaptar um pouco mais a isso, mas a sequência de jogos é o que dá confiança, né? Então, claro que hoje estou um jogador bem mais preparado fisicamente, mentalmente, sei como é jogar no Flamengo hoje, sei da importância, sei da minha responsabilidade, estou trabalhando para que eu venha conquistar o meu espaço como todos os outros.